Muito bem pessoal, fazendo um vídeo extra aqui, um pouquinho rápido né, tava gravando aqui com alguns canivetes, tava gravando especificamente o vídeo desse canivete aqui desse Taui 1881, eu decidi fazer esse vídeo extra, rápido no caso, pra falar pra vocês né, temos uns links agora, tá, na descrição dos vídeos, que é uma parceria entre o canal e a Shopee, tá, então vocês podem tá adquirindo esses, alguns desses canivetes que a gente traz aqui né, vocês podem tá adquirindo na Shopee, tá, e um deles que eu queria trazer pra vocês né, esse Taui modelo 313, tá, tem um pessoal aí que comentou quando eu fiz o vídeo desse canivete, é, comentou perguntando onde eu posso comprar, tal, tal, e eu tinha adquirido esse item numa loja de rua, num shopinho que tem, na cidade de São Caetano né, só que só tinha essa unidade, eu passei lá, não tinha mais, etc e tal, é, agora eu descobri na Shopee que tem esse, esse canivete, vocês podem tá comprando pelo link do canal, tá, inclusive com isso vocês tão ajudando a gente, né, porque uma parte dessa, desse valor, é, vem aqui pro canal e a gente vai tá usando isso em prol de vocês, tá, eventualmente é, pra trazer novos itens, claro, quando possível, tá, com esse valor e também utilizando esse valor pra reverter pra vocês, tá, então provavelmente a gente pensa, né, em fazer alguns sorteios, tá, ou sorteio no caso, né, isso vai depender do desempenho que a gente tiver com esse tipo de atividade, tá bom, então assim, nosso canal nunca foi monetizado, pelo menos não por enquanto, né, e a gente faz esse vídeo, esses vídeos todos com o maior carinho pra vocês, tá, então, se você puder, entra lá, contribui com a gente, tá, compra um item pro seu EDC, né, e ainda a gente ganha alguma coisinha aí também, beleza pessoal, esse canivetinho aqui é muito interessante, tá, corta que é uma navalha, tá, vocês podem conferir aqui, ó, tá, corta demais esse canivetinho, é, é um tal e modelo 313, e eu gosto muito e recomendo, tá, teve até uma época aí que eu estive, é, um pouco triste no caso, por não conseguir trazer pra vocês o link pra vocês adquirirem, tá, eu realmente não sabia onde vendia, e, bom, isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, tá, é, é, confira mais vídeos aqui do canal também, né, inclusive esse canivete da Taui também eu recomendo, já fiz um vídeo dele agora recentemente, fechou pessoal, não sei se foi ao ar ainda, mas provavelmente vai, um grande abraço, valeu e até a próxima, tchau!